Eu sou a Dobruski e gente, hoje eu vim trazer um vídeo que vocês super me pediram, que foi super solicitado Que foi o resultado do shampoo Tio Nacho Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro trazer esse tipo de vídeo pra vocês de crescimento capilar De métodos pra fazer o cabelo crescer mais rápido E há alguns meses atrás, muitas de vocês chegaram pra mim e falaram Dobruski, você precisa testar o shampoo Tio Nacho Ele fez o meu cabelo crescer muito, testa pra gente ver E gente, eu comprei esse daqui, ó, de ervas E eu estou há 3 meses usando ele Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, eu vou explicar, gente Há 3 meses atrás, quando eu comecei a usar o shampoo Tio Nacho Eu tinha esse cabelo aqui, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês E eu falei que a gente ia ver o resultado do crescimento através da minha franja E nesse dia que eu gravei o vídeo, eu prometi pra vocês que até eu terminar toda essa embalagem Eu não ia cortar minha franja Ou seja, gente, vocês podem ver só de olhar a minha franja, ó Que o shampoo Tio Nacho, ele fez o meu cabelo crescer muito O meu shampoo Tio Nacho, ele acabou ontem no banho pra mim, ontem de noite E daí logo depois disso, eu já fui medir o meu cabelo pra ver quanto que ele tinha crescido E gente, eu estou pasma Eu não achei que ele ia fazer meu cabelo crescer tanto Então eu estou extremamente surpresa Quando eu medi o meu cabelo, mais ou menos do tamanho que a franja estava O meu cabelo cresceu quase 6 centímetros Ou seja, foi 2 centímetros por meses Sim, eu já fiz outros métodos de crescimento capilar Que fizeram o meu cabelo crescer muito mais Uma delas é o shampoo bomba com monovin Se você nunca assistiu, eu vou também deixar linkado aqui embaixo pra vocês verem Eu já usei o shampoo bomba com monovin E ele fez o meu cabelo crescer 4 centímetros por mês Mas como eu sei que tem muitas meninas que não gostam do monovin Que tem receio de usar monovin Porque monovin não é para pessoas Monovin é para animal Então realmente não é nada testado Enfim, tem muitas pessoas que não gostam Então eu acho, gente, que se você quer uma coisa mais natural Assim, de crescimento capilar para seres humanos Eu acho que o shampoo Tio Nacho, ele pode te ajudar muito 2 centímetros por mês, cara, é muito bom Outra coisa que fez o meu cabelo crescer 2 centímetros por mês Foi o shampoo bomba de café Que além de deixar o meu cabelo crescer Ele também deixou meu cabelo super sedoso, super macio Gente, eu adorei usar o shampoo bomba de café Mas o shampoo Tio Nacho, ele deu pra mim o mesmo resultado Mas enfim, gente, lá no meu snap Que eu vou deixar ele aqui em cima também Eu perguntei pra vocês Se vocês têm alguma dúvida Em relação ao Tio Nacho Porque quando eu fiz o meu vídeo de shampoo de café Surgiu um monte de dúvida Então eu perguntei para as meninas no snap Elas queriam saber alguma coisa Então bem rapidinho eu vou responder aqui pra vocês Eu não recebi muitas perguntas, gente Mas só pra falar Em relação a isso daqui Eu não usei condicionador Eu só usei o shampoo Tem sim o condicionador do Tio Nacho Mas eu só comprei o shampoo Algumas meninas estavam falando pra mim Que na cidade delas O shampoo Tio Nacho é muito caro Tem uma menina que falou pra mim Que na cidade dela o mais barato Que ela achou foi 40 reais Gente, que absurdo Aqui na minha cidade Eu comprei em uma loja de cosméticos E paguei 25 reais Mas se você procurar em farmácias Também é muito provável que você ache Aqui na minha cidade em farmácias Eu acho o Tio Nacho A Lari06 perguntou Quanto tempo depois você começou a ver resultado? Eu comecei a ver resultado logo no primeiro mês Eu vi que ele já estava fazendo o meu cabelo crescer bem Já nas primeiras vezes que eu usei Quantas vezes na semana você lavava o cabelo com ele? Gente, eu já falei pra vocês Que eu não costumo lavar muito o meu cabelo Tem meninos que lavam dia sim, dia não Dia sim, dia não Eu lavo meu cabelo mais ou menos de duas a três vezes por semana Apenas com o shampoo Tio Nacho Não, eu não intercalo Ela mesma perguntou Você intercalava com o shampoo? Não, gente Eu lavava de duas a três vezes por semana Apenas com ele E eu só lavava uma vez É por isso que eu acho que ele durou três meses, gente Sério, essa embalagem toda durou três meses E o legal dele também, gente É que eu colocava bem pouquinho shampoo na minha mão E já fazia muita espuma Então eu acho que foi por isso que ele durou muito tempo Porque um pouquinho ele já faz muita espuma A Alana Lima perguntou Eu queria saber se ele melhorou o teu cabelo Se ele hidratou Gente, eu realmente senti que ele fez o meu cabelo crescer sim Mas eu não senti que ele Depois que eu usava ele Ele deixava o meu cabelo mais brilhoso Ele deixava o meu cabelo melhor Eu realmente confesso que o shampoo Bomba de café Cara, ele fazia o meu cabelo ficar muito brilhoso Mas em relação ao Tio Nacho Ele realmente só fez o meu cabelo crescer Mas em relação a ficar mais hidratado Mais brilhoso, eu não senti Outra garota perguntou O cheiro do shampoo Tio Nacho Te incomoda? Então, gente Esse shampoo aqui Ele é de mel E não Ele não me incomodava Esse shampoo, na verdade Ele tem um cheiro bem gostoso Tem muitas meninas que falam que não gostam do cheiro dele Mas eu acho que o cheiro dele é bem gostoso E depois que o teu cabelo tá seco Ele não fica com cheiro de mel O shampoo Tio Nacho Deixou o teu cabelo oleoso? Não, gente Eu particularmente senti que ele deixou a mesma coisa Ele não deixou o meu cabelo nem mais seco Nem mais oleoso Ficou na mesma A Paula Cisari perguntou Jenny, seu cabelo caiu mais do que o normal com o shampoo? Então, ela tá perguntando em relação a queda Gente, é o seguinte Eu não sei se é por causa do shampoo Tio Nacho Mas eu também, há algum tempo atrás Estava falando no Snap Que o meu cabelo tá caindo muito ultimamente Só que não pode ser necessariamente por causa do shampoo Tio Nacho Pode ser inúmeras outras coisas Talvez eu não tenha me alimentando muito bem ultimamente Talvez meu cabelo esteja precisando de uma vitamina Na qual o shampoo Tio Nacho não tenha Enfim, gente Pode ser inúmeras coisas Mas eu senti sim que nos últimos dois meses O meu cabelo está com muita queda Quando eu lavo ele no banho Saem umas bolas de cabelo Mas, gente Não é necessariamente culpa do shampoo Tio Nacho Pode ser outra coisa totalmente oposta Mas nunca saberei se é por causa do shampoo Tio Nacho ou não Agora que eu vou parar de usar ele Qualquer coisa eu falo lá no Snap Vou deixar ele aqui pra vocês Se a queda de cabelo parou Mas se continuar eu também vou falar lá, gente Mas, enfim Nas próximas semanas eu vou ver se foi por causa do shampoo Tio Nacho ou não E, gente Essas foram as perguntas Esse foi o vídeo Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar meu cabelo dar uma respirada nele agora, gente Eu não vou usar nenhum outro shampoo Nenhum outro shampoo bomba Eu não vou usar nenhum outro método de crescimento capilar Vou deixar meu cabelo respirar um pouco agora Só usar shampoo, condicionador normal Se vocês gostaram desse vídeo, gente Clique em gostei Porque isso sempre me ajuda muito Comentem aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem ver Se vocês querem ver outro vídeo de crescimento capilar Me deem um assunto Outro shampoo Que eu vou testar pra vocês mais pra frente Se você acabou de me conhecer Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você gosta desse tipo de vídeo de crescimento capilar Amiga Amiga, se inscreve aqui embaixo Porque eu juro que se você acompanhar o meu canal Até o final desse ano Você vai estar com o cabelo de rapunzel Porque eu trago muito esse tipo de vídeo aqui pra vocês De crescimento capilar Então se você gosta Você não vai se arrepender Então se inscreva aqui embaixo Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui Caso vocês queiram tirar alguma dúvida comigo Caso vocês queiram bater um papo Conversar comigo Eu tô sempre lá pra conversar com vocês Mas pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo, meninas Tchau Tchau